E aí, como vai, V. Exª? Estou com isenção de IPVA para... Bom dia. Bom dia. Me escutam? Eu vou abrir a audiência e vou suspendê-la até que todos os nossos convidados cheguem, está bem? A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor. Presença nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Se a reunião se destina a realizar a entrega formal das deliberações da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais de 2022, conforme pedido feito à comissão, pelo Fórum Estadual de Educação, por meio do ofício FEPENG 45 de 2022, de 21 de setembro de 2022, com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Educação, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do Conselho Estadual de Educação, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos aguardar que todos os nossos convidados cheguem e retomaremos a nossa audiência. As atividades estão suspensas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados e convidadas. Antes de nós compormos a mesa dos nossos trabalhos, queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui conosco. Imagino que todo mundo da educação nos sentimos prestigiadíssimos com o debate. Convidá-los, amanhã nós temos uma nova audiência que vai discutir os impactos da extinção da FUCAM, que é uma proposta do governo Zema. E na próxima quarta-feira, dia 29, nós também faremos uma nova audiência, em que nós vamos discutir os impactos da reforma administrativa no que se refere à educação. Vale muito a pena participar também do dia 29. Reforma administrativa tem impactos significativos na educação, e, portanto, é um assunto importante para todas nós. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tem uma extensão na parte externa, as pessoas podem acompanhar a audiência também, por uma extensão na parte externa aqui do SE, do andar em que nós nos encontramos. Antes também de compormos a nossa mesa de trabalho, ontem, coincidentemente, a deputada Macaia Varisto presidia a reunião de plenário, desta terça-feira. Você também foi a primeira secretária, não foi? Deputada Lohana fez os trabalhos de primeira secretária, e eu fiz os trabalhos de segunda secretária. E a segunda secretária faz a leitura das mensagens do governador. Então, eu só quero dizer do projeto de lei. Algumas pessoas ficaram confusas, achando que era um projeto de lei da legislatura passada. De fato, na legislatura passada, o governo mandou um projeto de lei, se eu não me engano, de número 3.399, em que propunha a extinção de vários cargos na educação, e, assustadoramente, a retirada do nível de doutorado da carreira do professor de educação básica. É o projeto de lei 3.399. Depois vocês consultam lá no site da Assembleia, ficam todos os projetos. E ontem o governo enviou vários projetos aqui para casa, entre eles o projeto de lei 406, de 2023. Se não está disponível no site da Assembleia, estará muito em breve, porque todos os projetos ficam disponíveis no site, de autoria do governador Romeu Zema, que vai alterar a lei 15.301, que é da carreira pessoal da defesa civil, a 15.293, que é da carreira da educação básica, dos profissionais da educação. O projeto, nos seus primeiros artigos, vão falar sobre criação de cargos, que ficam lotados na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, tem vários cargos que estão sendo criados. E para criar cargos. Criando cargos lá, em outra carreira, o governo a partir... Cadê o... Cadê o artigo em que começa a extinção de cargos? A partir do artigo segundo, para compensar a criação de cargos. Lá da defesa social, o governo faz a extinção dos seguintes cargos. Eu estou lendo o artigo segundo. Projeto de lei 406, de 2023. Os cargos que o governo está fazendo a extinção, tem cargos que são de outra carreira, da lei 15.301. E, no inciso 2, 4.810, eu estou lendo o projeto de lei do governo Zema, de 2023. 406 o projeto. Aqui, protocolado ontem. Recebido ontem, na verdade, no plenário da Assembleia. Então, a extinção. De 4.810 cargos de carreira de professor da educação básica. 445 cargos de carreira de especialista da educação básica. Extinção. De 1.607 cargos de carreira de auxiliar de serviço da educação básica. Ele vai também fazer a extinção. De 30 cargos em comissão de diretor de escola. Isso está no artigo... Cadê? Eu vou falar todos os artigos. Porque sempre tem alguém que vai dizer, não, não, isso não existe. Existe sim. Eu estou lendo os artigos do projeto de lei. E aí, se você pegar... Deputada Beatriz. Deixa eu só terminar, deputado. Eu não terminei. Eu sei, mas eu vou dizer e depois o senhor me diz a coisa muito importante. Vai ficar completinho. No artigo 7º, para compensação da criação de cargos, ficam extintos também 38 cargos de provimento em comissão de diretor de escola. Aí no anexo 1... É o anexo 1? Eu estou... É o anexo 2. O anexo 2. Aqui, olha. Estrutura da carreira de professor de educação básica, carga horária semanal de 24 horas. O nível 1 é licenciatura plena. O nível 2 é especialização. O nível 3, certificação. E o nível 4, mestrado. Tem o nível 5 aqui, né? De doutorado. Que por esse projeto de lei, o governo continua insistindo na extinção do nível de doutorado. Ele fez isso no projeto de lei 3.399, que tramitou aqui na casa, na legislatura passada. É sobre isso que a V. Exª quer esclarecer? Então, com a palavra, deputado Gustavo Aladares, líder do governo. Não pedi desculpa do governo? Não. É para dizer que o governo... Eu recebi agora a informação, por isso saí correndo atrás das duas deputadas com quem eu estava conversando ali no plenário. O governo parece... Nunca as alcanço, verdade. Acompanhar mulheres não é fácil. As mulheres não cansam. Mulheres na política. É verdade. Não em todas as áreas. Mas, enfim, existem equívocos que foram encaminhados junto com o projeto. Eu já tive notícia que no anexo há equívocos, e provável que também na redação, no projeto em si também. Eu ainda não consegui informações sobre quais são esses equívocos. Então, eu pediria à V. Exª que segurasse até eu lhe passar maiores informações que devem chegar para mim nos próximos minutos ou horas. Então, teremos um novo debate sobre isso. E, como eu já tinha lhe falado anteriormente, esse projeto é um projeto que é importante para o governo. A criação dessas escolas, que esse projeto chegaria a casa. Até na semana passada acabou atrasando. E chegou com atraso ainda com equívocos. Espero que a gente possa corrigi-los ainda ao longo do dia de hoje. Está bem? Está bem. Que vocês tenham uma ótima reunião, muito proveitosa, como é de costume desta comissão. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Eu vou passar a palavra à deputada Lohana. Às vezes, é de seu interesse, deputado Gustavo. Com as palavras, deputada Lohana. Depois eu te conto. Bom dia a todos. Beatriz, eu só acho importante, e peço que o líder do governo leve isso a eles, pela relevância do tema, deputado, que o governo Minas se atente que o movimento que havia a nível federal para fortalecimento de escolas com viés militar não existe mais. O governo foi trocado. Então, como ontem o senhor nos disse na audiência pública que a gente estava da Comissão de Cultura, o governo Zema foi reeleito, então ele vai tentar avançar em suas pautas. Também é importante que o governo Zema abra seus olhos para o fato de que o governo Lula foi eleito. E a movimentação e o estímulo para a formação de escolas com caráter militar não há mais. Então, se o governador continua com essa disposição, e aqui pessoalmente eu não estou atacando essas escolas, apesar de não ser aquilo que eu acredito para a formação das nossas crianças e adolescentes, se ele continua com essa movimentação, ele que envia para essa casa um projeto criando cargos na rede de ensino militar. Aí a gente vai ter outra discussão. Mas sem desprestigiar e sem prejudicar a educação básica regular com os moldes que a gente já tem. E eu espero também que um dos erros que o projeto tem e equívocos, seja a questão da extinção do doutorado, que é inadmissível e é um prejuízo claro aos nossos professores que buscam se capacitar para oferecer o melhor aos seus alunos. Porque de ganho salarial é muito pouco. É para oferecer o melhor aos seus alunos. Então, leva esse movimento para eles, por favor, porque é importante que o governo Zema se atente, que o governo federal, graças a Deus, na minha opinião pessoal, mudou. Bem, é... Só leva, só leva. Não, eu vou levar. Eu vou levar. A palavra de vossas excelências é muito importante. Ninguém nunca escondeu desse governo que o governo tem um apreço pelas escolas, pelos colégios tiradentes. E pelos colégios tiradentes já existentes, e aqui Belo Horizonte tem, outras praças tem. Eles são colégios muito bem conceituados, muito bem avaliados. Existe uma demanda muito grande para a entrada de crianças e jovens naquelas instituições. Eu acho que o objetivo número um do governo é tentar ampliar esse número de colégios para tentar responder um pouquinho a essa demanda gigantesca que existe nos quatro cantos do Estado, para que crianças e jovens possam adentrar nesse modelo de educação. O que eu acho que a gente tem que ir, e eu acho que seria bom para o Brasil, sabe, Lohana? É que essa polarização em todas as áreas, e ela acaba chegando também na educação, que ela cabe, e que a gente possa conviver com escolas da rede pública, como são hoje, e com escolas como o Colégio Tiradentes também, e que a gente possa conviver pacificamente. Eu divido, da mesma opinião de vocês, colegas de Assembleia, que é preciso se valorizar melhor o servidor da educação pública. Eu não tenho os servidores, de uma maneira geral, e os professores, então, como nunca, ou muito acima do que recebem hoje. Agora, é preciso que se faça isso com responsabilidade. Então, esta é a nossa luta. Nós queremos, obviamente, e eu como líder do governo, eu preciso levar à frente essa bandeira de expansão desses colégios tiradentes. Eu vou trazer a vocês, espero que nos próximos minutos ou horas, os problemas que vieram neste projeto, que chegou ontem à casa, mas eu vou falar de forma muito franca, a minha intenção é aprovar o projeto, é a gente poder expandir essas escolas para os quatro cantos do Estado, que não só de Vinópolis, Belo Horizonte, mas duas, três, quatro praças, tem um colégio tiradentes, mas que o Estado todo possa usufruir, aproveitar, gozar desta possibilidade de teres parte dos seus jovens usando dessa estrutura, sem prejuízo das escolas públicas já existentes e daquelas que venham a ser criadas. Pois é, então é isso que eu quero olhar. Eu não tive a oportunidade de ler o projeto, ainda bem que eu não li, porque ele já chegou errado. Então, não vou nem ler, não vou perder meu tempo, vou esperar o correto chegar, as correções chegarem. Mas nós debateremos isso por muitas e muitas reuniões, quantas formos forem marcadas pelas três combatentes aqui da Educação de Minas. Está bem? Um beijo para vocês e que tenham todos uma boa reunião. Só um minuto. Deputado, só um minuto. Eu vou passar a palavra também à deputada Macaé, para ela fazer suas considerações, antes de vossa excelência retornar ao plenário. Com a palavra, deputada Macaé. Deputado, eu espero que, dentre os equívocos presentes nesse projeto, efetivamente esteja a exclusão de cargos de profissionais da educação básica, de professores, a extinção de cargos de diretores de escolas. E eu queria ainda chamar a atenção para um ponto. Os colégios, colégios de Tiradentes, que todo mundo conhece, ele se enquadra dentro de uma categoria, e eu acho que a gente pode tratar melhor disso. Aqui a gente tem o presidente do Conselho Estadual de Educação. Dentro de uma categoria de financiamento que não é do orçamento da educação, porque se trata de assistência ao militar. Então, é uma assistência, é um atendimento educacional ao filho do militar. É assim que existe, na legislação, essa figura de colégio de Tiradentes, porque ela atende prioritariamente filhos de militares, o que é muito distinto de uma perspectiva de escola cívico-militar. Eu acho que é importante distinguir isso. Então, o que chama a atenção no projeto é que ele traz um pouco essa confusão. Ele quer dizer de colégio de Tiradentes, mas ele quer atuar no orçamento da educação básica, dentro do escopo da educação básica. Então, essa confusão, é preciso que o governo venha a público dizer. Ele quer fazer escola cívico-militar? É uma coisa. Ele quer ampliar o atendimento, a assistência ao filho do militar? Isso é no orçamento, gente. Lá da segurança pública. Isso tem nada a ver com o debate do financiamento da educação. Isso precisa estar claro. Então, se tem equívoco, tem mesmo. Isso aqui devia ter sido tratado de forma completamente diferente, projetos diferenciados. Por quê? Porque financiamento de colégio de Tiradentes tem que sair do orçamento da segurança pública. Eu acho que... Deputada Macaé, tanto é que as carreiras do colégio de Tiradentes são criadas em outra lei, na Lei 15.301. Então, eles precisam tratar isso como coisas diferentes, que é o que são. Obrigada. Eu acho que o deputado Gustavo Aladario já leva um posicionamento majoritário da comissão. Hoje é um dia nacional de luta pelo pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, deputado, lembrar a vossa excelência e a importância do governo enviar à Assembleia o projeto de lei do reajuste do piso salarial profissional nacional, para que nós possamos honrar esses compromissos de valorização dos profissionais da educação. Podemos agora... Nós vamos aguardar as alterações chegarem. Nós vamos realizar uma audiência pública a respeito. Claro. Mas, na legislatura passada, nós tratamos disso aqui várias vezes na comissão. E o que faltou é o governo dizer do que ele está extinguindo cargos. Esses cargos estão onde? Soltos no mundo não estão. Eles estão na escola. Então, a extinção de cargos foi algo muito duro. E, por isso, nós obstruímos esse projeto na legislatura passada, desde a CCJ. Esse projeto não saiu da Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, na legislatura passada. Porque vai tirar 1.600 cargos de ASB de onde? Elas não estão flutuando. Elas estão dentro da escola. Então, são 1.607 auxiliares de serviço que estão dentro da escola trabalhando e que deixaram de existir. E aí nós estamos falando dos contratados, não é, gente? Porque nós estamos falando ainda de uma massa de trabalhadores que ficará sem emprego porque aquele cargo deixará de existir. Porque quando o extingue diminui, qual é o primeiro impactado? Quem é que paga essa conta? O contratado ou o convocado. Então, é ainda mais grave a situação se é o governo o promotor de desemprego numa área que nós deveríamos ter mais investimento. As discussões, as deliberações da Conferência Federal de Educação vão demonstrar isso. Dos indicadores que precisam ser investidos, da estrutura que precisa melhorar, para atender os desafios da educação básica. Então, nós vamos marcar audiência aqui na casa também. Mas é muito importante, eu falei ontem na Comissão de Cultura, deputado, é quando o governo vier aos debates aqui na casa, que ele venha com conteúdo, não é? Então, nós estamos extinguindo esses cargos porque eles não precisam mais. A gente ouviu muito isso na legislatura passada. Como não precisam? São cargos que não estão sendo ocupados na educação, nós estamos sobrando gente na educação, a realidade que a gente enfrenta é outra. Você vai numa cantina, você vai ver quantos auxiliares estão fazendo a limpeza da escola, auxiliares, inclusive, deputado, que o governo Zema fez uma opção esse ano de pagar menos de um salário mínimo, como remuneração. É a primeira vez, eu acho, na nossa história, que a gente tem as ASBs, não é isso, gente? É a primeira vez que a gente tem na nossa história a remuneração, a remuneração, não estou dizendo vencimento básico, a situação pode piorar? Sim, pode piorar. A remuneração está menor do que o salário mínimo. E, antes, quando o vencimento básico era menor do salário mínimo, havia uma complementação fora do vencimento básico, para que o Estado não pagasse salário inferior, remuneração inferior ao salário mínimo. Surpreendentemente, o governo Zema, este ano, disse, não, não vou complementar. Vai ficar menor do que o salário mínimo. Acho que valeria a pena um debate específico das auxiliares aqui. Mas, então, leva para a gente essas questões. São tantas as questões, né, deputado Beatriz? Eu vou ser muito franco com a vossa excelência e com todos os convidados que aqui estão. É tanta coisa ao mesmo tempo que eu realmente não tenho resposta para todas ao mesmo tempo. Mas tudo o que as três falaram aqui está sendo levado, obviamente, como sempre, em consideração. Tentarei trazer resposta para todas elas. É bem provável... Eu tenho esse defeito de falar demais, né? Mas é bem provável que esta transferência de cargos de educação para a criação destes novos colégios esteja atrelado à questão da lei de responsabilidade fiscal. Nós já estamos no limite de pessoal e nós não poderíamos criar novas vagas. Pode ser esta a resposta. Mas se a vaga não está ocupada, pode? Não, já está criado o cargo. O cargo está criado. Mas não está gastando o cargo. Mas está criado o cargo. Então, mas é isso que eu quero confirmar. Eu vou confirmar na Secretaria de Educação. Eu preciso trabalhar esse assunto. Na Secretaria de Educação, na Secretaria de Planejamento. Como eu estava e estou muito focado na questão da reforma administrativa, na qual estamos todos trabalhando e achando caminhos para podermos aprová-la o quanto antes e tirá-la da casa o quanto antes, eu estou mais voltado para aquilo. Mas apareceu hoje essa demanda, chegou esse projeto, é um projeto importante que interfere no dia a dia da educação e de todos vocês que aqui estão e de milhares de servidores que estão no Estado todo. Eu tratarei desse assunto e tentarei trazer respostas o quanto antes. Está bem? Bom dia para vocês e boa reunião. Só esclarecendo a todos que estão nos acompanhando, muita gente da educação está aqui. Então, a gente sabe que não existe transferência de cargo. São carreiras distintas. Uma carreira não transfere para a outra. Então, se está criando lá, está extinguindo aqui. E tem o nosso compromisso, e eu avisei mais cedo ao governo, esse projeto não prosperará na Assembleia. Começaremos a obstruí-lo na Comissão de Constituição e Justiça. Porque não vai diminuir a educação básica para fazer qualquer outra coisa. Pode fazer o que quiser, desde que não diminua a educação básica e não ataque a carreira dos profissionais de educação. Me lembro que, em novembro do ano passado, ou dezembro, o secretário de Estado veio aqui, foi aplaudidíssimo, inclusive, quando ele anunciou o Trilhas do Futuro como mestrado ou doutorado para a educação. Aí tira o doutorado da carreira? Não é? Ficou contraditório. Mas vamos aos nossos assuntos desta audiência? Nós faremos uma audiência específica sobre este projeto de lei e vamos debatê-lo com a tranquilidade e o aprofundamento necessário. Então, quero convidar para compor a mesa conosco a análise de Jesus Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação, FEPENC. Seja bem-vinda, Annalise. Podemos bater palma para a Annalise, claro. Convidar a nossa promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Educação do Ministério Público, parceira, já que da Comissão de Educação, Ana Carolina Coelho. Bem-vinda mais uma vez. Convidar também o Felipe Braga, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Bem-vindo, Felipe. Convidar... Você vai ter que apertar, porque tem que haver mais duas pessoas. Convidar para estar conosco o Gustavo Lopes, que é subsecretário de Articulação Educacional da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário, Igor Alvarenga. Bem-vindo, Gustavo. Convidar também o Pedro Henrique. O Pedro é superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Seja bem-vindo. Aqui vai estar representando o presidente do Tribunal de Contas, Gilberto Pinto Diniz. Bem-vindo, Pedro. Obrigada pela presença. Registrar a presença está aqui conosco. A Sueli Rodarte, que é diretora executiva da Undime. Cadê a Sueli? Bem-vinda também. Obrigada. E a Ivonice Maria Rocha, que é presidenta da Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação também. Agradecer a presença conosco. E agradecer a presença de tanta gente que está aqui nos prestigiando nessa importante audiência de convidados da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento coletivo aqui da comissão. E eu imediatamente passaria a palavra à professora Annalise, para que ela faça a apresentação, a proposta e a entrega, não é Annalise. Esse é um pedido. Essa audiência acontece a pedido do fórum. O fórum já tinha nos feito esse pedido desde a legislatura passada. Nós não conseguimos cumprir no final do ano pelo acúmulo de tarefas, mas tão logo as comissões voltaram, nós retomamos os compromissos e estamos aqui. Então, parabenizar pela importante discussão da Conferência Estadual de Educação, que aconteceu em 2022, e passar a palavra para as suas considerações para a apresentação e, ao final, a entrega dos documentos, de acordo com a metodologia, e você julgar adequada. Bem-vinda. Bom dia a todas as pessoas que aqui se encontram na defesa da educação de qualidade social no território de Minas Gerais. Antes de entrar no debate especificamente, deputada Beatriz, eu preciso justificar meu atraso. Eu dei aula hoje, das sete às oito e meia, no campus da UFMG, depois fui para um Uber para chegar até aqui, na Avenida Antônio Carlos. Infelizmente, o Uber se envolveu em um acidente com um motoboy, e aí não tinha como. O motorista insistia em que eu simplesmente entrasse no outro Uber e fosse embora, mas a gente não faz isso. Então, fiquei lá envolvida naquilo que eu conseguia contribuir, e isso afetou a minha chegada aqui. E eu não posso começar a falar também antes de fazer um pedido às deputadas Lohana, Macaé e Beatriz. Aconteceu um incidente muito desagradável comigo hoje na entrada aqui na Assembleia. Foi a primeira vez. Nunca havia acontecido. O número de pessoas que passou na minha frente e que não teve as suas bolsas revistadas foi grande. E quando chegou na minha vez, a moça disse que precisava revistar a bolsa. Eu perguntei por que ela disse que isso é o procedimento. E eu disse, estranho, porque eu já estive aqui várias outras vezes e não passei por esse procedimento. Passei pelo procedimento do negócio ali, que olha se você está com algum metal, alguma coisa assim, mas revista de bolsa, não. Bom, além de que uma das moças esbravejava com aquele instrumento na mão e dizia, eu olhei todo mundo, eu olhei todo mundo, sabe, o que me pareceu mais uma pressão que a pessoa estava sentindo a partir da minha reclamação, eu acho que seria importante que se padronizasse. Vai revistar? Ah, então revista a bolsa de todo mundo que passar ali. Porque senão, pode dar a sensação de que algum tipo de discriminação está sendo feita. Eu me senti mal com essa situação. E a minha bolsa está à disposição para revista desde que a de todas as demais pessoas esteja também. Tá bom? Então, eu precisava dizer isso antes de começar a falar sobre o documento resultado da Conferência Estadual de Educação. Eu escrevi porque eu falo demais, tá? E aí, se eu for contar os casos, porque foram N, foram muitos, diversos, foram meses, né, da construção da conferência, né, Celica? Aí eu vou me perder aqui, tá? Eu quero agradecer em nome da deputada Beatriz pela acolhida que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa fez a solicitação do FEPENG, de que houvesse uma entrega formal, né, já que entrega oficial, essa já foi feita lá no mês de maio do ano passado, né. O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, o FEPENG, ele tem, entre as suas atribuições, coordenar as conferências estaduais de educação, acompanhar e avaliar a implementação das deliberações das conferências e promover articulações necessárias para que as deliberações da conferência sejam implementadas. A ideia é de convidar todos os outros órgãos, instituições, entidades que aqui estão hoje, é exatamente para buscarmos promover essa articulação. Os fóruns permanentes, eles representam instâncias de controle e de participação social, e são órgãos de Estado. É importante que a gente fale disso para podermos entender que não se trata aqui de um departamento da Secretaria de Estado de Educação. Não se trata aqui de um fórum popular, que é um fórum criado por movimentos e que não tem sua aprovação na legislação. O Fórum Permanente de Educação de Minas Gerais tem sua primeira menção na Constituição da República Federativa do Brasil. A segunda menção está na LDB. E, por fim, a sua efetivação está colocada com todas as letras na meta 19, estratégia 19.3 do Plano Nacional de Educação. Então, nós estamos falando de um órgão de Estado, que é um órgão de controle, de participação social, e que tem como um dos seus objetivos apresentar, estudar, debater e deliberar sobre as pautas da política educacional no território de Minas Gerais. Quando eu falo de território, eu não estou dizendo de uma divisão administrativa, eu estou dizendo de todo lugar em que a gente puser o pé e for Minas Gerais, o Fórum tem atribuições a cumprir ali. Desde a creche à pós-graduação, nas redes públicas, tanto a estadual, quanto as municipais, quanto no setor privado. Então, é essa abrangência do Fórum. Nós não trabalhamos com algumas escolas. Todas as escolas são abrangência do FEPENG. As entidades, as instituições, os movimentos, os coletivos que participam do FEPENG, por meio das suas representações, eles se reúnem para refletir juntos e conseguir adquirir informações que venham do poder público e, por meio dessas informações, decidir pelas estratégias mais adequadas para desenvolver a implementação de políticas públicas. E por que isso? Porque uma das nossas atribuições é contribuir não só com a avaliação, mas também com a elaboração de políticas públicas para o Estado de Minas Gerais. Não a rede estadual, o Estado de Minas Gerais. Bom, já disse, vamos, Ricardo, por gentileza, pode passar para nós. Te agradeço. Então, vamos lá. Falei do fórum, agora deixa eu falar um pouco do plano. A execução do plano estadual de educação, e aí eu espero e acredito estar aqui chovendo no molhado, e imagino que tudo que eu estou falando aqui todo mundo já saiba e acho isso ótimo. Talvez a gente tenha pedido esta audiência menos para contar, por exemplo, para o Conselho Estadual de Educação que está conosco no fórum, o que é que a conferência deliberou, e mais para que a população que assiste a essas audiências públicas possa perceber em que medida o direito de seus filhos, seu direito à escolarização, está ou não sendo efetivado a partir do cumprimento ou não daquilo que foi aprovado como plano estadual de educação. A execução do plano, o cumprimento das metas do plano, é objeto de monitoramento contínuo e de avaliação realizadas pela Secretaria de Estado de Educação, pela extinta SEDECTS, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui, desta Casa, pelo Conselho Estadual de Educação, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e pelo FEPENG. A função de avaliar e monitorar a execução do plano estadual de educação, propondo eventuais adequações a este plano, é do FEPENG. é isso que a gente faz quando a gente realiza conferências estaduais de educação. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque nós do FEPENG queremos entregar o documento físico das deliberações da Conferência Estadual de Educação que ocorreu em 2022. Falando um pouco sobre lei, falando um pouco em relação à lei, às desigualdades e às pessoas que são sujeitos de direitos, nós do FEPENG avaliamos que é fundamental que, embora devesse ser óbvio, uma vez que faz parte do texto da Constituição Federal de 88, é fundamental a gente redizer que a educação é um direito de todos, é dever do Estado, agradeço, e da família, e que essa educação precisa ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O poder público sozinho não dá conta. E isso nós todos vemos no dia a dia. todos nós que estamos lá com o pé na escola, com o pé na formação dos docentes, com o pé nas pesquisas, com o pé nas famílias, e somos pais, mães e avós de crianças, adolescentes, vemos que o poder público sozinho não dá conta. Nós precisamos que a sociedade civil esteja o tempo inteiro dizendo ao poder público a proposta que você fez é linda, só que ela não funciona. E isso para alcançar aquilo que está colocado lá no artigo 205 da Constituição. Aquelas três questões que vira e mexe, infelizmente, quando os projetos chegam no FEPENG, a gente pensa assim, ixi, acho que esqueceram. Que são o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Por vezes, a gente pensa que a parte da qualificação para o trabalho tem a ver só com a educação profissional, técnica, tecnológica, e a gente se esquece de que se a criança não foi alfabetizada, o estudante do técnico e tecnológico vai apresentar uma defasagem, uma lacuna enorme. Mas se ele não for alfabetizado, ele não chega no técnico e tecnológico. É assim, gente? Não, né? Ele chega, não chega? Não chega? Então, o momento atual é um momento de contradição em relação a esse artigo 205 da Constituição Federal. Porque o país começa agora, na leitura que nós do TPEM fazemos, a se recuperar de um aprofundado desgaste institucional. Nós precisamos de novo que as famílias entendam a singularidade e a relevância da escola para seus filhos. O número de estudantes que não retornou ainda é muito significativo. Muito significativo. E cada um desses estudantes que não retornou é responsabilidade nossa. Nossa FEPENG, nossa UNDIME, nossa Conselho Estadual de Educação, Nossa Assembleia Legislativa, nossa Sindicatos, nossa Movimentos Sociais. E nós precisamos garantir que este, esse desgaste institucional, essa crise na educação, caracterizada aí nos retrocessos das conquistas, seja o quanto antes superado. se nós já temos atualmente, e aí eu estou falando de Minas Gerais, depois se for o caso a gente pode falar de Brasil, mas por enquanto eu vou falar de Minas Gerais. Se nós já temos 11 milhões de pessoas neste Estado que são sujeitos de direito previsto lá no artigo 206 da Constituição Federal, a educação de jovens e adultos, 11 milhões em Minas Gerais, é isso mesmo, gente, é mais da metade da população. Se nós continuarmos com essas crianças e esses adolescentes fora da escola, este número que não tem sido atendido só vai aumentar. E nós vamos ter cada vez mais crianças e adolescentes que vão ficar nove anos no ensino fundamental pensado para elas e que não vão conseguir construir todo o conhecimento que está pautado na legislação, tanto na base nacional, quanto nas diretrizes curriculares e com isso dar conta de chegar ao fim da educação básica. Eles vão, portanto, para a educação de jovens e adultos, que está relegada a nada. e quando eu digo relegada a nada, gente, eu estou falando muito mais do que de minha opinião. Eu estou falando, por exemplo, das três escolas que adotaram o projeto SOMAR aqui em Minas Gerais, as três tinham turmas de educação de jovens e adultos, as turmas das três escolas foram extintas e pesquisa que estamos fazendo pela UFMG. As escolas estaduais do entorno não dão conta de que esses estudantes foram para lá. Então, eles saíram das escolas onde se aplicou o projeto SOMAR e ninguém deu conta de para onde que eles foram. Cadê? Ninguém foi atrás para dizer olha, mudou a escola mas não para de estudar não, você já, sabe, você já teve esse direito negado quando você era criança e adolescente, não sai agora não, volta cá. Não, eles foram embora. Tchau. Se nós estamos falando de uma educação emancipadora, se nós estamos falando de uma educação de qualidade social, se faz necessário cada vez mais a constante vigilância sobre o que tem sido a duras penas conquistado como direitos legítimos de uma educação pública gratuita como por exemplo a lei, a luta toda que fizemos e a lei que temos agora do Fundeb, a lei que regulamenta o Fundeb. Mesmo assim a gente pode afirmar e nós do PEPENG podemos afirmar dados colocados na mesa que ainda há recursos para a educação pública que não são repassados. Não são repassados. se a pandemia então evidenciou os desafios para os sistemas educacionais, ela evidenciou também e mais ainda as desigualdades sociais e as precárias condições que impedem o acesso a recursos computacionais, a dispositivos compatíveis com banda larga, de maneira a garantir mesmo internet como direito social, criando aí um cenário de novo de negação do direito constitucional e subjetivo à educação. E por que que essa mulher está falando de novo disso, já que agora estamos no presencial? Porque o que esta mulher tem ouvido e o que este fórum, que esta mulher aqui coordena, tem discutido é a ida que fazemos às escolas e que de lá a gente retorna com o pessoal dizendo assim, acontece que durante o período da pandemia o conteúdo mesmo, o conhecimento mesmo, não foi apropriado não. Então agora a gente está voltando lá, porque não adianta continuar daqui como se aquilo lá não tivesse acontecido. Então a gente chega no final de um ensino médio em que nossos adolescentes, nossos jovens não estão preparados para ir disputar o Enem caso isso seja do interesse deles. Não estão preparados. Eles vão lá, vão se inscrever, vão conseguir fazer vaquinhas virtuais. Quem de nós ainda não viu? Que eles fazem de tudo para conseguir dinheiro para pagar tal da inscrição, aqueles que não dão conta de ser isentos, isentados desse pagamento. E aí eles vão fazer a prova e aí a gente vai ver nas redes sociais as manifestações de angústia, de desespero, de tristeza deles dizendo que não conseguiram. Mas nós, da perspectiva do gestor público, simplesmente vamos dizer assim, o que a gente tinha que fazer, a gente fez. Eles estão aprovados, eles estão certificados. eles acabaram já o ensino médio. Para quê? É o mesmo trato que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos? É se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, se esforce mais da próxima vez? Só que aí não tem próxima vez, né? Ele está certificado. Pela legislação, ele não pode voltar. e ele está certificado sem ter se apropriado do conteúdo. Então, quando a gente fala disso, a gente percebe que essas desigualdades se aprofundaram em relação às pessoas estudantes, se aprofundaram em relação às pessoas docentes e se aprofundaram em relação às pessoas gestoras também. Nós, do FEPENG, conhecemos e tenho certeza que cada um e cada uma das pessoas que aqui estão também conhecem gestores que adoeceram, porque eles tentavam, tentavam, tentavam e nada. Falando sobre o compromisso com a participação popular, o FEPENG realizou a Conferência Estadual de Educação. Foi dos dias 31 de março a 3 de abril do ano passado. Essa conferência era uma fase preparatória para a Conferência Nacional, CONAI, e para a Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP. E ela tinha um tema, tem algumas pessoas aqui que são do FEPENG, e aí devem estar lembrando aí. ela tinha um tema que a gente demorou algumas reuniões para conseguir concluir, porque nós avaliávamos que cada palavra desse tema tinha seu enraizamento no direito constitucional. Então não dava para, não, já falou tal coisa, então não precisa falar de tal coisa. E aí a gente foi discutindo, discutindo, e foram várias as reuniões até que a gente conseguisse chegar e fechar o que era o tema. que ficou assim. Plano estadual de educação. Inclusão, equidade e qualidade social. Compromisso com o direito e a defesa da educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública, presencial, com segurança para todas as pessoas. nossa, não precisava um trem desse tamanho, precisava. Porque a gente tinha um objetivo que era muito, mas muito, mas muito forte, que era de mobilizar a sociedade de Minas Gerais para intensificar esse monitoramento e essa avaliação do cumprimento do plano estadual de educação. Então, para isso, a gente precisava de mais da conta que as pessoas entendessem o que a gente estava fazendo ali, que discussão é que a gente estava tratando ali, que a gente não estava falando da vaga do filho dela, que a gente estava falando do direito constitucional à escolarização de todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no território de Minas Gerais. Aí a gente discutiu democratização, educação e diversidade, gestão democrática, políticas intersetoriais de desenvolvimento, qualidade social, avaliação, regulação das políticas educacionais e valorização dos profissionais de educação. Na construção coletiva, nós conseguimos passar pela etapa municipal com um projeto que foi um projeto muito ousado. Três outros fóruns estaduais de educação copiaram o nosso projeto e super gostaram e super deu certo. O que era esse projeto? A gente lançou um formulário virtual em que pessoas físicas, não, mas entidades, movimentos, gestores, podiam ir até lá e fazer as suas propostas. Do que que eles avaliavam que devia ser discutido na conferência? De quais eram as táticas que eles avaliavam que a conferência deveria aprovar para que os gestores pudessem efetivamente cumprir alguma das metas, alguma das estratégias do plano estadual de educação? Nós recebemos 121 propostas como contribuições. 98% delas veio da educação básica e aí o número não bate 100 porque se a pessoa era gestora da educação básica, mas se ela também atuava no setor privado, ela contou como 2. 74% dessas questões eram ligadas, dessas propostas, vieram de pessoas, pessoas não, de entidades, ligadas à rede estadual. 35%, desculpem, 74% ligadas às redes municipais, 35% ligadas à rede estadual e 3% da rede federal e do setor privado. As modalidades marcaram lá sua presença, estavam todas participando. E a gente teve, na etapa municipal, eu adoro falar esse item, esse número, e olhar para os outros responsáveis pelo cumprimento do plano estadual de educação e dizer, vocês não têm. Nós tivemos a participação de 639 dos nossos 853 municípios. Não tem como dizer que Minas Gerais não participou da conferência. 639. 739. Nessa etapa, na municipal, no final dela, a gente recebeu 21 mil propostas de tática. Eu me lembro de comentar com o Sueli e falar assim, Sueli, me ajuda aqui, o que a gente faz agora? 21 mil. Democracia é isso? Se vai ouvir, vai ouvir. 21 mil propostas de tática. que no final, depois que a gente passou pela etapa territorial, quando a gente chegou na etapa final, passaram a ser 27. Foi muita discussão. Foi muito, essa palavra não pode sair de jeito nenhum. Foi muito, aqui precisa falar disso. Foi muito, não, gente, já repetiu isso ali, não, mas tem que repetir para a gente chegar a 27 táticas. Por fim, foi eleita a representação de Minas Gerais. No momento final, nós tivemos 455 pessoas delegadas participando da etapa final, da conferência estadual. Dessas pessoas foram eleitas as que nos representaram tanto na Conai quanto na Conap. e caminhando aí para terminar a minha apresentação, eu trago agora, pode passar para nós, Ricardo, por gentileza, alguns exemplos, eu trago dois ou três exemplos de táticas apontadas no documento que hoje a gente está aqui para entregar. Só para exemplo, a meta 1, não sei se vocês daí conseguem visualizar, lá ou conseguem? Tá. Então, só para exemplo, a meta 1 diz assim, ó, tá lá no plano estadual de educação, universalização da educação infantil da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência deste PE. O que que a gente fez? Eu vou dar aqui o exemplo que a gente trabalhou nas etapas, tá? E que super deu certo, as pessoas entenderam qual que era o método proposto e super participaram. Vamos imaginar... O Pedro é atleticano, tá? Aí vamos imaginar que o Pedro foi ao jogo do galo, teve jogo esses dias, não teve? Eu vi muita gente, eu moro em Santa Teresca, eu ouvi movimento de muita gente de blusa branca e preta ali. O Pedro foi lá no jogo, tá? e gritou, gritou, gritou até não poder mais, ficou afônico. E quando ele foi embora para casa, ele percebeu que o celular dele estava descarregado, que ele tinha, de alguma forma, perdido a chave da garagem e a do portão, tá? E ele precisava entrar em casa. Então, o Pedro tinha uma meta. Ele precisava entrar em casa porque no dia seguinte de manhã, ele tinha uma reunião importantíssima, que ele tinha sido convidado para vir aqui, né, na Assembleia Legislativa e não era uma possibilidade assim, ah, quando alguém chegar eu entro junto, né, ele precisava entrar, tinha que entrar para poder descansar. Aí o Pedro fica lá, né, e sem saber o que ele faz. Aí ele imediatamente pensa assim, ah, gente, credo, fiquei entorpecido com a vitória do meu time e nem lembrei, é só tocar a campainha, alguém lá de casa vem e abre a porta. Só que aí o Pedro fica tentando achar cadê o botão da campainha porque está um breu, está uma escuridão na rua, né, e ele tenta, tenta, tenta e nada. E nem escuta o barulhinho. Ele fica pensando assim, ah, gente, o que será que aconteceu? Até ele perceber que aquele breu, aquela escuridão, é porque a luz da rua acabou. O quarteirão dele está sem luz. Não sei como é que isso está acontecendo nos municípios de vocês, mas aqui em Belo Horizonte vira e mexe, agora tem isso, ficarão sem água tais bairros, ficarão sem luz tais bairros. Você fica pensando, gente, isso voltou na minha infância. Bom, aí o Pedro pensa assim, bom, eu preciso que alguém lá de casa veja que eu estou aqui. E ele mora num prédio, ele mora no segundo andar, a janela da sala dá para a rua. Aí ele pensa assim, eu vou pegar umas pedrinhas aqui, eu vou jogar ali na vidraça para ver se eu consigo acordar alguém. Só que o Pedro tem que o tempo inteiro pensar que tamanho de pedra, com que força na mão, como direcionar para que bata lá sem quebrar e cumpra o objetivo. a pedra ideal para o Pedro julgar é a tática. Fazer com que alguém desça e abra o portão é a estratégia. E descansar para acordar amanhã é a meta. a tática é o que a gente apontou na conferência. Portanto, que pedra julgar em que direção? Para que se possa alcançar as estratégias. Se a meta é essa, a tática que a gente apresentou foi a seguinte, Ricardo, passa para nós por gentileza. organizar as turmas com o número máximo de 15 alunos para atender a demanda dessa etapa escolar de forma mais satisfatória com garantia de professor de apoio que atenda a estudantes que sejam pessoas com deficiência. essa é a tática. Se governo estadual, governos municipais, gestores privados fizerem isso, eles conseguem vencer uma das estratégias. Se julgar essa pedra, consegue fazer barulho suficiente na janela sem quebrar. E o que então que o FEPENG tem que fazer? O FEPENG tem que levar para as câmaras municipais e aqui para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa a proposta de inserir normas normativas mesmo, que sejam cabíveis por meio de projetos de lei. Já estamos trabalhando em um com a Câmara Municipal aqui em Belo Horizonte e em outro com a Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. É isso? é o que que é factível? O que que dá para fazer sem quebrar a janela, sem que o Pedro não consiga entrar? Porque até agora o que a gente tem em termos do plano estadual de educação, e eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade, porque eu estou de frente, de lado, na verdade, aqui das entidades que tem como suas objetivos, suas finalidades, saber disso, tanto quanto nós do FEPENG, até agora nenhuma meta do plano estadual de educação foi alcançada. Até agora, nenhuma estratégia do plano estadual de educação foi alcançada. nenhuma são 18 metas e 210 estratégias. Nenhuma dizer disso não é algo que me dá satisfação. Pelo contrário. Pode passar, Ricardo? Aí a gente traz um outro exemplo, que é o exemplo da meta 8, que eu nem vou ler, porque eu sei que todo mundo sabe qual é a meta 8, que é da elevação da população de 18 a 29 anos, e a questão de conseguir fazer com que, nas regiões de menor escolaridade do Estado, a gente tenha, com os 25% de população mais empobrecido, a equiparação da escolaridade média entre negros e não negros, declarados de acordo com o IBGE. Pode passar para nós. Aí está lá, qual que é a pedra? Que pedra julgar? Instalação de salas de acolhimento com profissionais qualificados para atender crianças, aí vocês param e falam assim, como assim, gente? Não é para EJA? Volta, Ricardo, para nós. Essa meta aí não tem a ver com educação de jovens e adultos? O que ela está falando de atender crianças? Pode passar. Para atender crianças nos espaços educativos onde a modalidade da EJA é ofertada para assegurar melhores condições de acesso e permanência dos educandos da EJA. Por quê? Porque enquanto a mãe não sabe cadê o filho, quem está tomando conta, se está tudo certo lá, se está tudo bem, ela não vai dar conta de cumprir com aquilo que é o objetivo da escola, construir conhecimento. o que a gente vê é para a mãe e a avó não pode ir. Só que a avó também não está alfabetizada. Então faz o rodízio, eu vou estudar depois que a minha filha acabar o estudo. E aí depois eu vou estudar depois que meu outro filho acabar o estudo. E aí ela nunca vai. Simples assim. Sala de acolhimento. de onde que o FEPEN tirou essa ideia? Do pró-jovem. Tinha isso lá, no pró-jovem. Então nós não estamos inventando a roda. É possível fazer. As salas já existiram e já cumpriram com a sua função social. Então por que não para as turmas de EJA? Pode passar? Bom, então fechando minha fala, tá? Ao realizar o monitoramento contínuo e avaliar a execução do plano estadual de educação e o cumprimento de suas metas, conforme previsto no texto da lei, o FEPENG apresenta este documento à sociedade de Minas Gerais e vem propor alternativas no formato de táticas para adequação desse instrumento legal, por constatar que nenhuma de suas metas foi alcançada, bem como nenhuma de suas estratégias foi efetivada. E por avaliar que ainda há tempo hábil, ainda há tempo hábil, desde que haja disposição em cumprir o plano estadual de educação. Tempo hábil ainda há. Eu agradeço mais uma vez em meu nome pessoal, em nome do FEPENG, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e peço para todo mundo que está não só aqui, mas aí, aí, ali, e aí, para ajudar a gente a continuar fortalecendo o fórum, fortalecendo também o cumprimento do plano estadual de educação. E volto para encerrar naquilo que era, pode passar para nós, Ricardo, por gentileza, naquilo que era o tema da conferência. Plano estadual de educação, inclusão, equidade e qualidade social. Compromisso com o direito e a defesa da educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública, presencial, com segurança para todas as pessoas no território de Minas Gerais. Agradeço, agradeço e agradeço. A Lise e nós que agradecemos, primeiro, parabenizar o FEPENG por esse importante processo. Conferências são essenciais à democracia e a um processo participativo. O FEPENG foi parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando, na legislatura passada, nós fizemos um monitoramento aqui na Assembleia também do cumprimento das metas. Todos esses estudos estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa e, naquela oportunidade, se eu não me engano, nós fizemos em 2021, nós fizemos um processo que teve debate público e, além do debate público, quatro audiências. O que nós identificamos foi algo que nos trouxe muita preocupação. O governo esqueceu do plano estadual de educação e começou a instituir projetos e programas que não tinham sido pactuados com a sociedade, que não tinham objetivos dentro do plano estadual de educação. Estou falando do somar, estou falando de mãos dadas, uma série de situações e propostas que são implementadas de acordo com... Vontade política. É de acordo com o momento. O nosso trabalho é dizer, olha, educação não é o lugar do momento. A educação é algo importantíssimo, estrutural, uma política de Estado e nós só venceremos tudo o que precisa ser vencido na educação com uma continuidade de política do Estado. é como que uma política... Vou dar um outro exemplo, se você me permita. Como que você tem uma legislação de 2008 que foi regulamentada pelo Estado em 2015 e em 2022 o governo quer descontinuar aquilo que já estava regulamentado em 2015. Eu perguntava ontem num outro debate sobre metrô, porque tem irregularidades no edital, como é que a sociedade, e eu pergunto para nós que somos da educação, como é que nós alargamos a nossa tolerância para isso? A gente vai sendo tolerante com questões que são intoleráveis. Nós deveríamos estar fortalecendo o Estado na execução de políticas públicas e a gente vive uma situação tensa nos municípios, porque, por exemplo, o Mãos Dadas é um lugar de tensão nos municípios. a escola estadual, o diretor da escola, a comunidade escolar, em muitos lugares, fica sabendo por entrevista de rádio que a sua escola deixará de existir ou parte dela. Como que nós nos tornamos tolerantes à coabitação, gente? Coabitação na educação? Porque essa é a realidade do Mãos Dadas esse ano. Quando as visitas técnicas forem liberadas, nós vamos nas escolas. aquelas que nós fomos no ano passado e discutimos os problemas que nós vamos identificar. Como que nós aceitamos coabitação? Nós aceitamos coabitação para os nossos filhos? Ou só serve para o filho do outro? O mesmo prédio coabitar a rede municipal, rede estadual. Quando nós nos tornamos tolerantes a essa situação, quem é da educação e já viveu coabitação sabe o inferno que é. Eu não vou nem medir palavra. Vocês já pensaram a diretora da escola fazendo a gestão de um prédio coabitado com a rede municipal? Como é que nós nos tornamos tolerantes? Nós, muita gente, nos tornamos tolerantes a isso? 2023, coabitação, não era para a gente já ter vencido essa pauta? Com tanto dinheiro na educação? Como é que você explica para a mãe do aluno? Você está numa escola coabitada em que pese o governo do Estado finalizou o ano com mais de 3 bilhões de reais em caixa do salário e educação? Ou quase 2 bilhões em caixa do Fundeb que deveria ter sido investido naquele ano? Então, nós precisamos conversar quais são as nossas tolerâncias, porque quando esses resultados ou a ausência deles, como todo esse debate que nos foi apresentado, teve um alargamento aí de tolerância ao que não tem que ser tolerado. Quando nós iniciamos 2019, nós iniciamos visitas técnicas em escolas com salas superlotadas. As desigualdades estruturais que nós ainda enfrentamos com escolas excelentes de infraestrutura e escola que o menino está dentro de um lugar que é biblioteca, que parte da biblioteca foi transformada em sala de aula porque era o que tinha. Estou falando da mesma rede estadual. Então, é muito importante esse processo. Eu quero, inclusive, já deixar uma proposta para que nós reunamos com o FEPENG e façamos um novo processo de acompanhamento do cumprimento das metas do plano estadual de educação. Aí a gente constrói metodologias por audiência, por debate, enfim, tem muitos instrumentos na casa. Já convidando o Tribunal de Contas, Tribunal, que foi um parceiro nosso na legislatura passada, é resultado da parceria com o Tribunal de Contas, o nosso projeto do ICMS Educacional, que nós faremos um novo debate sobre ele, porque os municípios foram prejudicados. Como é que a gente se tornou tolerante ao governo que teve dois anos para regulamentar o ICMS Educacional e não regulamentou, gente? Como é que pode a educação ser assim? Não pode. Dois anos. Ah, deputado, por que você não apresentou antes? Porque sou governadora, não é? A função do executivo era ter encaminhado o projeto de lei para cá. Na omissão do governo, nós apresentamos, construímos com o Tribunal de Contas do Estado, chamamos a Undime, a Undime participou do processo, chamamos o... quem mais participou? O Ministério Público esteve presente conosco na audiência, não é? e construímos e agora tramita aqui na Casa e espero que a base do governo, que é a maioria aqui na Assembleia, não impeça que o projeto prospere. Então, eu estou com essa pergunta desde ontem, como é que nós alargamos a tolerância para aceitar o intolerável no que se refere às políticas da educação? Como é que nós alargamos a tolerância para tolerar o governador e o judiciário contra um piso salarial? Eu não consigo nem explicar direito. Porque no judiciário não tem debate. No judiciário a gente não participa como a gente está aqui. Eu peço desculpas, poderíamos estar melhor acomodados, mas nós... Hoje teve votação, teve plenário, várias comissões funcionando, audiências. Então, peço desculpas que muitos colegas estão em pé, tem colegas que estão lá da parte externa, eu peço desculpas. Mas nós precisamos focar na educação e fortalecê-la. E acho que o trabalho do FEPENG cumpre uma função estratégica, não tática, estratégica nesse processo. Então, eu vou... Acho que nós podemos, inclusive, ter esse encaminhamento de depois... Nós vamos construir, então, enquanto comissão, qual a ferramenta que nós faremos nesse processo. Vou passar as considerações da deputada Lohana, membro efetivo aqui da comissão. A proposta... Só consultar a análise, que eu não consultei antes. Você vai fazer uma entrega formal para a gente agora. Você vai fazer a entrega para todos os... Todo mundo que está aqui, Tribunal de Contas, Secretaria, Ministério Público e Comissão de Educação. Vamos receber primeiro? Porque aí a gente abre, dá a palavra a todos os convidados, convidadas dessa audiência, e a gente segue aqui as nossas batalhas. Vamos fazer uma entrega formal? Como que funciona? Só entrega? Pronto? Vamos fazer uma entrega formal? Fotinha? Uma coisa importante. É uma entrega formal. Então, acho que primeiro você faz a entrega para casa? Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? Então, vamos receber. Mas podemos todos nós ficarmos de pé para fazer uma entrega? É importantíssimo, não é, esse momento? É ótimo. Cadê você? Vem cá na comissão. Vamos alargar. Aqui pode alargar. Não pode alargar no Direito à Educação. O que é que no meio a gente faz um processo assim? Assim, ó. Vem cá, alohando. Todo mundo pega a mão. Pega aí. Todo mundo pega. Isso se chama entrega. Ah, isso se chama entrega. Vou ver esses cerimônicos. Ah lá, o melhor fotógrafo. Não sei se pode vir nesse caso. Ah, é. Será a foto? É isso? É, vai morrer. Não sei. É, você tem. Agora. Agora eu vou chamar, então, o FEPEN para fazer a entrega à Secretaria de Estado da Educação. Pode ser? Vai lá, vocês. Aí tem foto. Aqui a gente faz tudo isso. Mas é vocês agora, não é? É, agora. Acho que é só vocês, não. É, agora é só vocês. Não, não sei. Vou vender na capota. É isso, é verdade. Tá bom. A gente vai ser um... Agora, então, o FEPEN que faz a entrega ao Tribunal de Contas do Estado. Agora a entrega das deliberações da conferência ao Ministério Público. E agora a entrega ao Conselho Estadual de Educação. E agora a entrega ao Conselho Estadual de Educação. Leva tarefa para casa. Professora, alfabetizadora, sempre tem dever de casa. Então, convidada. Vem aqui, por favor, à mesa. Todo mundo comprometido. A gente empreende. A gente empreende. Isso. Nossa, vai dar uma bela de data nos anos. A gente não é de Isadora toda. Não é não. A gente não foi de Deus. Quando a gente viu o nosso fórum, aí... Os pontos são infinitos. Eu quero falar em solidariedade a ela. Você viu que tem o Brasil de fato hoje de manhã? A gente não está tentando pegar metade dos carros. Dois. Dois. Eu vou agora passar a palavra à deputada Luhana para as suas considerações. Depois, à nossa vice-presidenta, à deputada Macaé e a todos os convidados para também fazer suas considerações. Deputada Luhana. Annalise, bom dia. Primeiro, eu quero te agradecer pela entrega que você fez hoje. Esse importante resultado da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, as análises, as metas não atendidas, nosso plano. Então, eu acho que é muito importante esse momento e essa entrega formal para que todos os órgãos e todos os envolvidos entendam o tamanho da sua responsabilidade. Como você falou muito bem, quando você traz que o aluno que não voltou para a escola até hoje é responsabilidade nossa, eu me sinto muito representada por você. Infelizmente, nós tivemos que nos alternar aqui na comissão, porque, ao mesmo tempo, está tendo uma reunião extraordinária no plenário e a gente teve que ir lá votar até pelo quórum de votação. Mas eu estava aqui com o meu assessor Tomás, que estava me repassando tudo de mais importante que você falava. Eu preciso te perguntar uma coisa, Annalise, porque, senão, eu acho que eu nem durmo essa noite se eu não te perguntar. Acordei com uma matéria do Portal Brasil de Fato, uma matéria que me deixou preocupada, porque eu ia te encontrar em breve, dali a duas horas eu estaria com você. E essa matéria fala sobre a tentativa que o governo está fazendo, através da Secretaria Estadual de Educação, de tomar posse, de angariar mesmo parte das cadeiras do FEPENG. Inclusive, eu acho que se parte dessas cadeiras já tivessem sido angariadas, talvez o resultado que vocês poderiam apresentar hoje seria outro, porque talvez já tivesse acontecido algum tipo de aparelhamento. Mas isso me preocupa muito. E me preocupa porque vem uma sequência de fatos. Ontem também estávamos, eu, Macaé, Beatriz, e os deputados da Comissão de Cultura, lá na Comissão de Cultura. E a gente ouve de uma conselheira do Conselho Estadual que todas as mudanças propostas na reforma administrativa para a pasta da cultura não passaram pelo Conselho. Não estou falando nem de consultar, não. Para contar, ó, vai acontecer isso. Não passaram. Então, assim, a gente percebe que o governo Zema, ele tem um pouco de desprezo pelo controle social e por tudo aquilo que os conselhos, que os fóruns representam e estão ali pela Constituição para fazer. Eu queria saber se isso é verdade, se esse movimento que a gente viu na imprensa hoje é verdade, porque tendo aqui representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, deputadas eleitas, se isso for verdade, a gente precisa agir. Porque o governo de Minas não pode aparelhar ou tentar aparelhar um fórum tão importante quanto é o FEPENG. Então, me desculpe por te fazer essa pergunta tão difícil, mas eu e a Macaé estávamos de comichão aqui, né, querendo perguntar. Obrigada. Deputada Lohana, eu agradeço muito a pergunta, tá? E depois eu quero até ver a matéria que eu não vi ainda. E quero explicar o que aconteceu. Em dezembro do ano passado, dia 6 de dezembro, eu fui chamada para uma reunião com a Secretaria de Estado de Educação, e nessa reunião o secretário apresentou uma proposta, que era uma proposta de paridade. Paridade no FEPENG. E a compreensão dele do que seria essa proposta de paridade tinha a ver com termos um número limitado, um número fixo de cadeiras no FEPENG, e termos, nesse número fixo, metade poder público, metade sociedade civil. E a argumentação era que isso era de acordo com como funcionava o Fórum Nacional de Educação, e que isso garantiria, de forma mais adequada, a democracia. Naquele encontro, eu ponderei que havia algumas questões que precisavam ser melhor discutidas. Por exemplo, o fato de que essa composição do Fórum Nacional de Educação só acontece a partir do governo Temer. Porque até então, e eu falo isso porque eu fui representante do Fórum Nacional de Educação, representando os fóruns de EJA do Brasil, e fui representante no Fórum Nacional Popular de Educação, representando o mesmo Fórum de EJA. Até então, até 2016, não era essa a configuração do Fórum Nacional. A configuração do Fórum Nacional, desde a sua criação até 2016, era a entidade, instituição, coletivo, movimento, desde que tenha abrangência nacional, que quiser participar, apresenta o pleito, e a partir disso, o pleno do Fórum Nacional avaliava, se tinha mais de três anos de existência, se tinha atuação relevante, eram alguns critérios, que a gente, inclusive, tem critérios também no FEPENG. E aí, então, fazia parte. Não existia alguma coisa do tipo, se o poder público tiver 20, sociedade civil tem que ter 20. Não era essa a discussão. Essa discussão passa a existir a partir do momento em que, em 2016, o governo Temer desconfigura o Fórum Nacional de Educação. Por que eu estou dizendo desconfigura? Por exemplo, foi apresentado para os Fóruns de Eja do Brasil, para o MIEIB, que é o Movimento Interfórums de Educação Infantil, que é o Movimento Nacional também, para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e para todos pela educação, a seguinte proposta. Todos vocês são entidades que representam aqui a defesa da educação. Vocês estão lá no segmento que se enquadra em entidades de defesa da educação. Então, vocês vão precisar resolver entre vocês quem fica, porque vai ficar só uma. Não pode ficar as quatro. Só pode ficar uma. Fóruns de Eja, MIEIB e Campanha, nós fizemos uma reunião, e todos também estavam na reunião, foi todo mundo, os quatro, fomos para uma reunião. Fóruns de Eja, MIEIB e Campanha, decidimos o seguinte, ou fica todo mundo, ou não fica ninguém, porque não é a mesma coisa. Com toda certeza, o Fórum de Eja do Brasil vai fazer a defesa das outras pautas, mas não é a mesma coisa. Os Fóruns de Eja do Brasil não entendem com a profundidade que o MIEIB entende as discussões sobre educação infantil. Então, não teria cabimento nós nos alvorarmos a falar em nome da educação infantil. Então, Fóruns de Eja, MIEIB e Campanha Nacional, definimos por, ou fica todo mundo ou não fica ninguém. O Todos não se manifestou na reunião, disseram que precisavam pensar mais, discutir melhor. Quase duas semanas depois, nós fomos surpreendidos quando o governo Temer soltou a lista de quem eram as entidades que integravam o Fórum a partir daquela data. Lá estavam Todos pela Educação, e nós três não estávamos. Então, significava assim, saímos do rolê, perdemos a carona. Barrados no baile. Barrados no baile, literalmente. Isso aconteceu com várias outras entidades que foram também chamadas para dizer assim, escolhe uma que fica, o resto não fica. Bom, isso então é o que eu disse lá no dia da reunião. E levei a pauta para o FEPENG. No FEPENG nós criamos um instrumento que a gente tem, previsto no regimento, que são os grupos de trabalho temporário. Esses grupos são criados para se debater uma determinada temática e trazer uma proposta para o plenário. O GTT, que está sendo chamado de GTT da paridade, está fazendo discussões, mas nesse meio tempo, assim, o plenário do fórum já disse não concorda, que é contra, já disse que a gente mantém o que está colocado no artigo 6º da proposta de alteração do regimento, que quem decide quem entra e quem não entra é o plenário do FEPENG, a partir daqueles critérios que existem, ter mais de três anos, ser reconhecida e tal, aqueles critérios lá que já existem no regimento, e que o que a gente propõe é que participa quem quiser. Inclusive, estou trazendo aqui um convite. Associações de famílias, de estudantes, de sessões ligadas à educação, sintam-se convidadas a apresentar o seu pedido de inclusão no FEPENG. A gente faz uma reunião do pleno, discute se vocês atendem ou não os critérios e estão dentro. A nossa ideia é que aquele é um espaço de... Ideia não, a lei diz isso. Aquele é um espaço de Estado e todo mundo que quiser participar, e eu não estou falando de pessoas físicas, não é toda pessoa, mas é toda entidade, instituição que queira participar, é muito bem-vinda. Basta que preencha os requisitos para que esteja conosco. Na semana passada, nós tivemos outra reunião com a secretaria. E nessa outra reunião, o que ficou, até o final da conversa, o que ficou era que a ampliação seja levada em consideração o número equilibrado de representações da sociedade civil e do poder público e que, para isso, seja feito um chamamento constante e aberto. Então, a ideia é, apareceram cinco entidades do movimento social. Vemos lá. Atendem aos critérios? As cinco estão dentro. Apareceram três entidades do poder público. Atendem aos critérios? As três estão dentro. Sem a necessidade de ser alguma coisa do tipo. Aquela distribuição que a gente tinha lá na, numa propaganda lá na infância, que era um, como é que é? Delicado, que era o nome? um delicado para você, um delicado para mim. Era delicado, que era o nome? Sem ser a história de um delicado para você, um delicado para mim. Entendendo que ali nós estamos todos para uma única coisa, que é garantir a efetividade do acesso ao direito à educação. Então, não importa. Dez instituições do poder público pediram. Não tem que ter, só pode entrar se tiver dez do movimento social. Não é essa a compreensão que nós temos do regimento do FEPENG. A nossa compreensão, delegada, deputada, a nossa compreensão, falei tanto de conferência, a nossa compreensão, deputada Lohana, é que todo mundo que quiser participar é muito bem-vindo no FEPENG. A gente sabe que democracia é difícil, mas é democracia. não vem ao caso se alguém concorda com o meu posicionamento, se discorda do meu posicionamento. Isso não vem ao caso. Nós estamos lá para construir. Está bom? Annalise, obrigada por ter respondido. Essa, com certeza, é uma pauta que a Comissão de Educação precisa se debruçar. Eu tenho certeza que a nossa presidenta Beatriz vai fazer isso, Macaé também, eu também, os outros membros. Mas, pessoalmente, eu te digo aqui que eu vou me debruçar sobre isso. meu assessor acabou de entrar em contato comigo, falar de uma associação que corre o risco de sair do FEPENG se esse tipo de medida for para a frente. Ah, sim, são várias. Pois é, então a gente tem, por exemplo, a associação... Veio uma lista de quem ficaria, quem sairia. Pois é, e aí como que isso é escolhido? Vai ser o governador através do seu secretário que vai falar quem participa da discussão e do controle social ou não? Isso é inconcebível e essa comissão não vai deixar isso acontecer, não. Obrigada, presidente. Agradeço. Obrigada, Annalise. Foi muito bom o seu esclarecimento. Eu acho que a gente precisa estar bastante atento, porque os fóruns com participação popular, os fóruns de controle social, eles são essenciais à garantia do direito. Então, a gente não pode em absoluto deixar que esse tipo... É porque as pessoas demoram a entender que essas instâncias, elas não são instâncias de governo. Elas são instâncias do Estado brasileiro, elas estão muito além dos governos. Eu acho que isso é um processo ainda a ser aprendido na nossa democracia. bem, eu vou continuar, gente, chamando os nossos convidados. Então, eu quero convidar a Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, que é a nossa promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, de Defesa da Educação, do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia a todas as pessoas. Deixa eu me organizar aqui. Eu gostaria de cumprimentar genericamente, acho que o momento pede, já que a gente está aqui para receber um documento de um fórum, que é uma instância democrática. Então, cumprimento aqui todas as pessoas, dou bom dia. Gostaria de parabenizar a professora Annelise pela explanação. Foi extremamente didático e dizer da importância dessa apresentação formal, não apenas a entrega, mas a fala do percurso que foi percorrido, de como se chegou até esse documento. Quando a gente lê esse documento, a gente muitas vezes não consegue ter ideia dos números que estão por trás, dos debates que aconteceram, desses grupos de trabalho. quando a gente pensa em 639 municípios participantes, a gente tem uma tranquilidade de que o debate se estendeu pelo Estado todo em grande volume. Quando a gente tem 21 mil propostas, a gente sente o peso e a importância dessa instância do foro. também acho, apesar de eu acreditar que todos conheçam essa estrutura, mas ela, a gente tem que reforçar sempre, que isso integra uma estrutura de Estado e, ao mesmo tempo, abre as portas do controle social para que isso integre a estrutura do Estado. então, eu gostaria realmente de parabenizar. Vou me debruçar sobre cada detalhe do documento aqui que foi entregue. gostaria de dizer ainda da importância do foro para a garantia dos princípios constitucionais. O fórum, ele permite e garante a gestão democrática nas escolas, ele garante que a participação de todas as instâncias da sociedade esteja dentro do centro do debate educacional no país. O Ministério Público, e aqui eu tenho esse lugar de fala, é o defensor como missão constitucional da ordem democrática, da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Vocês podem imaginar o tamanho da nossa missão. E é por isso que a gente não consegue caminhar sozinho. Nós precisamos, o Ministério Público, enquanto instituição, estar lado a lado de todas as demais instituições, coletivos, comunidades, o nome que se dê ao controle social e à coletividade, para que a gente possa trabalhar e alcançar os objetivos da educação. Como promotora, eu queria colocar aqui o compromisso do Ministério Público para atuar dentro de uma cultura de colaboração. Eu acho que o diálogo, ele, nós temos todos aqui o mesmo objetivo, que é a defesa do direito, de um acesso a uma educação de qualidade para todos. Essa é a missão de todos. As visões que cada entidade tem, que cada pessoa tem, são diferentes desses direitos. E a construção, por meio do diálogo, por meio das informações que são colocadas, e por meio dos diversos olhares, é essa construção que faz com que a gente alcance esse direito e que a gente consiga caminhar. nós vivemos efetivamente uma crise educacional sem precedentes. Há muito, muito a fazer. A gente verifica um aumento das desigualdades sociais, os índices de evasão são estarrecedores, as questões de saúde mental trazem um desassossego para todos que estão no dia a dia das escolas e para quem recebe todas essas demandas, seja na Undime, no Conselho, para as deputadas. O fórum, com certeza, ao se debruçar, verificou as angústias trazidas pela questão hoje da saúde mental. Então, é só por meio do diálogo e aqui fica o compromisso do Ministério Público de estar aberto a esse diálogo que a gente vai conseguir avançar e recuperar esse déficit tão grande para a comunidade escolar. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou convidar para as suas palavras o Pedro Henrique Magalhães Azevedo, superintendente de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, representando Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputada. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o FEPENG, a pessoa da professora analise pelo brilhante trabalho com estratégias simples, democráticas e, sobretudo, efetivas para dar cumprimento ao plano estadual de educação. Olha, é uma satisfação pessoal e profissional para mim estar presente nessa reunião na manhã de hoje. Pessoal por ser professor, não da educação física, mas ainda assim professor, e por ser filho de professora da educação infantil, e profissional por ser esse um dever do Tribunal de Contas estar presente em fóruns como esse. Como todos devem saber, o Tribunal de Contas é responsável pelo acompanhamento contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial, e esses termos podem parecer muito etéreos, muito vagos, mas quando a gente aprofunda na atuação do Tribunal de Contas, nós vemos que a avaliação de políticas públicas em última medida, ela configura talvez o resultado mais efetivo das competências dos órgãos de controle. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, aproveitando que estamos numa audiência de entrega de um relatório conclusivo do fórum, para dizer que controle externo, controle interno, sozinhos, eles não conseguem fiscalizar toda a gama de atuação da administração pública. de modo que o controle social exercido pelos fóruns, exercido pelos comitês, pelos cidadãos, é fundamental para que Ministério Público, para que Tribunal de Contas, para que Assembleia Legislativa consigam fazer o seu papel com presteza e com tempestividade acima de tudo. Esse relatório, além de muito bem elaborado, ele certamente vai contribuir para o desempenho dessas atividades de controle externo. Nós possuímos uma coordenadoria especializada em acompanhamento das contas do Estado. E dentro dessa coordenadoria, nós fazemos toda a análise da política pública de educação, acompanhando o cumprimento das metas. Acontece que as fontes de informação para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, elas são poucas. E muitas vezes a gente precisa de validar essas informações com outros setores. E vendo um relatório como esse, com estratégias, simples, diretas e efetivas, sem sombra de dúvidas, esse trabalho vai contribuir para a atuação dos órgãos de controle. Mas não apenas isso. Os relatórios produzidos pelos Tribunais de Contas desde o ano passado, em relação às contas do governador, em relação às contas dos municípios, mais especificamente em relação à temática da educação, eles tornaram-se públicos. Então, quaisquer cidadãos podem ter acesso aos relatórios temáticos quadrimestrais que o Tribunal de Contas elabora, entrando no site do Tribunal e pesquisando na parte do cidadão. Bom, considerando que nós temos mais representantes para falar, eu somente agradeço a atenção, parabenizo novamente a professora pelo brilhante trabalho. Não é fácil liderar pessoas, não é fácil lidar com a democracia na sua essência. receber 21 propostas e saber dar o tratamento efetivo é uma tarefa muito árdua e, pelo visto, vou me aprofundar com o tempo devido, pelo visto, vocês atingiram com muito sucesso. Parabéns e muito obrigado, deputada. Obrigada. Vou passar a palavra para o Felipe Michel Santos Araújo Braga, presidente do Conselho Estadual de Educação. Bom dia, deputada Macaé. Bom dia, professora Annalise. Bom dia também aos demais colegas aqui na mesa, assistindo aqui presencialmente e online também. Antes de falar especificamente da entrega e do FEPENG, eu queria comentar dois assuntos que a professora Annalise trouxe logo na entrada, acho que são dignos de nota também. O primeiro, acho que é da situação que a professora justificou o atraso pelo acidente com o Uber e a vida é uma caixinha de surpresa, sempre acontecem coisas inesperadas, mas acho que é muito importante ver como se tratou de cuidar daquele motorista, daquela situação, de estar lá, mesmo sabendo, como sabemos, da importância dessa reunião e desse trabalho para você. Assim como aquele motorista, aquele cidadão, importa, todo aluno importa, e esse trabalho que você faz, eu acho que traz para mim um ponto que me cativa muita admiração e respeito, que é de humildade. eu fiquei lembrando quando estava contando a história do livro do Paulo Freire, que é Pedagogia da Autonomia, muitos aqui já devem ter lido, e ele era muito danado, porque ele escolheu encerrar o livro falando sobre humildade. É o último parágrafo dele, que as pessoas muito inteligentes, que performam bem, que entregam bem, perdem muito quando deixam de ser humildes, e essa característica você nunca abandonou. Então, nos ensina muito a sua humildade. O segundo ponto é justamente da situação que você viveu na entrada, ainda não comentado, mas que, com certeza, nos alcançou a todos, de uma situação que a gente não sabe se é explícita ou sutil, um preconceito alivialado. Eu sou analfabeto nesse assunto, estou em alfabetização. Ano passado, eu fiz um curso de educação antirracista, pela consultoria Marim, que me trouxe essa coragem de poder falar sobre isso, porque, como homem branco, é muito raro e muito difícil falar sobre isso, por causa de tudo que isso representa e significa também. Mas ficou muito claro para mim, naquele curso e nessas discussões que tive depois, a professora Macaé já me ensinou muita coisa sobre isso em outros momentos também, pelo exemplo e pelas palavras, de que a gente não pode abrir mão de ninguém nessa luta que é para vencer o racismo. Então, a educação antirracista foi o curso que eu fiz, e acho que ele precisa ser disseminado em outras instâncias, e quando a gente discute educação, quando a gente trabalha com educação, no Conselho Estadual de Educação, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Assembleia, esse assunto é importante também, que aí ele traz para mim um segundo ponto, que é a coragem. Então, também admiro muito a coragem da professora Annelise, queria deixar público esse respeito, essa admiração, pela combinação da inteligência e capacidade no trabalho do FEPENG, e também da coragem da humildade. Pelo Conselho Estadual de Educação, queria aproveitar esse momento para fazer uma pequena prestação de contas também, comentar, a professora Annelise falou, o Conselho está com o FEPENG no fórum. Reforço, estamos no fórum e com o fórum. Inicialmente, no ano passado, quando eu assumi a presidência do Conselho, eu fiz uma reunião com o FEPENG, lembro que o professor Natal estava lá, cada um, que o professor Annelise e outros, e fiz duas perguntas para a professora Annelise, que era, como que o Conselho podia ajudar e colaborar, como membro desse conjunto de organizações que faz o monitoramento do plano estadual de educação, e a segunda pergunta era como que eu não atrapalhava. Ela respondeu coisas que me marcaram muito, que foram, participe ativamente, o Conselho tem que participar aqui ativamente, e assim fizemos, primeiro com a professora Jussara, conselheira, vice-presidente do Conselho, que acompanhou as discussões, a elaboração da metodologia e os desafios para a implementação e foi delegada, participou da conferência estadual, eu também fui delegado, participei da estadual, junto com a conselheira Ivonice, também está aqui presente e cumprimento, que atualmente é a nossa representante junto do FEPENG, e o faço com muita graça, competência e cuidado. Além dessa participação efetiva que a gente buscou fazer na conferência estadual, depois na conferência nacional, me lembro também, a gente falou assim, ajude-nos com o diálogo e na articulação com a Secretaria de Educação. Tive a oportunidade de fazer um pouco disso, o Conselho fez um pouco disso, na época o Igor Alvarenga era subsecretário de Articulação Educacional, junto do André Lobato, do Diego Rogers. Eles, na minha opinião, não mediram esforço para tornar possível a realização do fórum. Foi difícil em outros estados, ele sequer aconteceu por opção ou por imposição, mas aqui, com esforço de todo o FEPENG, foi possível mobilizar os recursos para ter a ferramenta online, organizar a metodologia para essa participação que trouxe 639 dos 853 municípios a participar. e organizar, na época, me lembro bem também do pedido da professora, o trabalho da equipe de sistematização. Como o Pedro lembrou, não é nada trivial fazer toda essa articulação, catalogar 21 mil contribuições e construir esse consenso, que consenso nunca é dado, sempre é construído, e é sempre um ambiente de divergência. E vocês fizeram isso muito bem. Então, acho que um papel nosso, ainda em desenvolvimento do Conselho, tem sido construir essa participação e essa colaboração, seguindo outro ponto que a professora Annalise também nos disse naquela reunião, que é consente-se em realizar a missão do Conselho e não fazer o que os outros já estão fazendo. No início, a gente tinha a expectativa de poder, por exemplo, contribuir com o relatório. Vamos analisar os dados, as 18 metas, 200 estratégias para fazer um relatório. A Secretaria de Estado de Educação já tinha um relatório. O CINDIUT apresentou um outro relatório também. Os dois muito ricos, contrastando visões e percepções, mas que contribuem muito para entender de onde esses atores estão falando e a nossa contribuição não foi essa. foi a de participação, junto com a Secretaria de Educação, Assembleia Legislativa, FEPENG, Tribunal de Contas e o próprio Conselho. E eu disse na reunião de abertura da Conferência Estadual uma frase que queria repetir aqui, que educação é espaço de luta, mas o Conselho é uma casa de diálogo. E aí a gente tem representação do Estado, da sociedade civil, de instituições públicas e privadas no Conselho no esforço cotidiano de construir diálogo, de construir consensos e fazer valer o nosso papel como órgão de Estado de legítima representação da sociedade civil. Com normatização e regulação, que também não é um trabalho trivial, mas em que a gente conta com a experiência e a aprendizagem dessas outras organizações. Queria frisar que esse trabalho todo foi feito num momento de crise muito aguda por causa da pandemia. Ainda lidamos com as consequências da pandemia e no ano passado a conferência conseguiu e foi feita com qualidade online e virou referência, como a professora falou, para outros estados, unidades da federação copiarem o modelo. E acho que também até instruiu e orientou a Conferência Nacional, que foi feita às duras penas, de forma muito insatisfatória, até eu diria, mas que aconteceu. Então, esse ano, Minas Gerais não precisa necessariamente fazer outra, porque ela pode se debruçar sobre as deliberações e orientações daquela conferência e é esse o compromisso do Conselho que eu reforço aqui. Tanto eu, como a vice-presidente Jirlane Figueroa do Conselho também está aqui para participar desse momento, faz parte das discussões desses conselhos, dos outros fóruns e o que a gente reafirma é o nosso compromisso de nos debruçarmos sobre o documento, continuar participando ativamente das reuniões e do trabalho do FEPENG, com essa gratidão, respeito, uma percepção de que temos muito por fazer, muito por aprender, mas é desse jeito, como a Ana Carolina falou, juntos, que a gente vai conseguir construir esse espaço. Por fim, queria frisar só um ponto, acho que reforço e gostaria de sugerir que o Conselho Estadual de Educação também participasse dessa agenda de trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, deputada, como a deputada Beatriz Serqueira comentou, que há pontos ali que também nos são caros, nós ouvimos aqui alguns dos interlocutores, por exemplo, falando sobre financiamento, é fundamental ter financiamento para as políticas acontecerem bem e alcançarem a todos, é o caso do Fundeb, é o caso da legislação do ICMS educacional, ainda precisa avançar, eu sei, está aqui do meu lado o Gustavo, que a Secretaria de Educação se debruçou sobre isso desde 2020, tem desenhado modelos, tem desenhado ferramentas, opções para isso, é um dever, ser obrigação e é também de priorização do governo e pelo Conselho do Fundeb, onde eu também tenho assento, representando o Conselho Estadual de Educação, é uma prioridade também junto dessa casa e um dos veículos necessários para viabilizar o plano estadual de educação, então, além de confirmar o nosso compromisso, nos colocar à disposição para participar desse monitoramento, desse acompanhamento também, colaborando com a Secretaria de Estado de Educação, com a Assembleia Legislativa, com o FEPENG, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e os outros atores que são responsáveis coletivamente por isso também. No fim, gratidão, muito obrigado e parabéns à FEPENG por todo o trabalho. Agradecer ao Felipe e convidar para as suas palavras o Gustavo Lopes Pedroso, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Educacional da Secretaria de Estado da Educação, representando Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas, secretário de Estado de Educação. Obrigado, deputada. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a presença, essa Casa Legislativa cheia, professores, professoras, diretores, inspetores, companheiros realmente pela luta da educação. Eu acho que é importante a gente trazer momentos como esse, diversos órgãos aqui representando, e eu, na condição de representante da Secretaria de Estado de Educação, fico muito feliz de ver essa Casa Legislativa repleta de pessoas que realmente pensam na educação e querem discutir educação. Deputada, me permita também justificar a ausência do nosso secretário de Estado de Educação. Ele está, nessa semana, cumprindo agendas em Montes Claros, Norte de Minas, visitando algumas das nossas escolas estaduais, as nossas universidades estaduais também. Então, me coloco hoje na condição aqui de representante dele, nesse espaço de diálogo, justamente para a gente receber formalmente, na análise, o documento final com todas as deliberações da Conferência Estadual de Educação. E aí, eu fico muito feliz porque estive nessa Casa, ainda na condição até de assessor do subsecretário, no ano passado, debatendo, tivemos uma primeira audiência pública debatendo, e acompanhando as metas do Plano Estadual de Educação. E aí, deputada, de fato, tivemos a oportunidade de apresentar toda a análise da Secretaria de Estado de Educação em relação ao cumprimento das metas, em relação ao trabalho que a gente tem feito, condicionado ao Plano Estadual de Educação. Primeiro, é importante esclarecer que hoje todos os instrumentos, tanto de orçamento, quanto de planejamento estratégico da Secretaria, estão baseados no nosso Plano Estadual de Educação, vigente até 2027. E aí, é um trabalho incansável de cada um da nossa secretaria, de cada subsecretário, no acompanhamento desses indicadores, e, de fato, para a gente garantir que isso realmente seja resultado para cumprimento da nossa missão. esses indicadores, essas metas, as estratégias, as táticas, elas têm um único objetivo, que é, de fato, garantir a nossa missão, acesso, aprendizagem e permanência de cada um de nossos estudantes, considerando, inclusive, ainda o cenário que a gente teve de dois anos de ensino remoto, de dois anos de pandemia. E aí, é importante estarmos juntos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público do Estado, ao FEPENG, pela oportunidade que a gente teve de discutir isso, e pela parceria na Conferência Estadual de Educação. Quando o Felipe Michel fala da organização, eu realmente, eu pessoalmente, junto com o apoio da minha equipe, lutei muito para a organização dessa conferência, uma conferência inédita, inicialmente idealizada para acontecer em 2020, mas, por conta de todo o período da COVID, a gente teve que fazer no formato virtual. Então, uma estrutura logística jamais feita, participação de mais de 430 delegados, composição de mesas, logística de links, de sites, de plataformas, de toda a tecnologia disponível que a secretaria tinha, obviamente, em parceria com o FEPENG e todas as entidades que nos ajudaram, mas a gente conseguiu viabilizar. Hoje, são mais de 10 mil visualizações, 3 mil participantes simultâneos na conferência, e é com muita alegria que a gente realmente superou esse desafio e conseguimos colocar uma conferência estadual de educação debatendo mais de oito eixos, valorização profissional, financiamento da educação pública, toda a questão relativa à valorização, e aí eu fico muito orgulhoso que a gente realmente, diferente de outros estados, conseguimos, com vários parceiros, construir uma conferência estadual de educação. E aí a Secretaria de Estado de Educação está muito feliz porque toda a viabilização operacional e técnica para isso foi apoiada e patrocinada pela Secretaria, então eu me orgulho muito disso. Em relação ao cumprimento das metas, eu acho que talvez não seja esse o momento, a gente vai ter outras oportunidades em requerimentos, em outras audiências públicas nesta casa, mas a Secretaria de Estado de Educação de fato cumpriu algumas metas, aí me permita discordar, mas eu acho que esse é realmente um ambiente da gente dialogar, de fato houve o cumprimento de metas, inclusive já apresentadas formalmente ao Tribunal de Contas, nos relatórios anuais em relação ao plano estadual de educação, e aí eu tenho certeza que a gente vai ter momentos oportunos para a gente discutir a apuração desses indicadores e a avaliação de cada um desses resultados. Quero destacar também a importância desse tipo de espaço para a gente dialogar. A Secretaria de Estado de Educação tem feito investimentos numa grandeza impressionante em relação às nossas escolas estaduais, melhorias na infraestrutura, apoio pedagógico para os nossos professores, valorização profissional, e é uma série de ações que a gente tem feito de fato condizentes ao cumprimento do plano estadual de educação, e eu acho que espaços como esse nesta casa, com a presença de representantes da Secretaria, de fato torna isso ainda mais grandioso para a gente de fato conquistar a nossa missão institucional. Então, em relação ao FEPENG, professor, analise, quero destacar também que o nosso secretário fez o convite para reuniões e estamos, inclusive, abertos a esse diálogo para discutir a composição do FEPENG. Para a gente, a questão da paridade é algo importante, não limitando quem entra e quem sai. eu acho que a gente não pode limitar o acesso aos movimentos, às entidades, aos representantes, mas, de fato, garantindo dentro do possível a paridade de representantes da sociedade civil e do governo do Estado. Mas acho que a gente também vai ter outros momentos, como já tivemos, para a gente dialogar e, de fato, atualizar toda a legislação necessária para a gente garantir o cumprimento da missão do FEPENG, que é tão parceiro e tão importante para a gente. Então, eu agradeço a participação de cada um de vocês. Estou muito feliz de estar aqui e me coloco à disposição, enquanto Secretaria de Estado de Educação, para a gente dialogar a educação ao longo desse ano dentro dessa comissão de educação aqui na Assembleia. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar e pedir para vir aqui na mesa também passar a palavra para a Sueli Duque Rodarte. Diretora Executiva da Undime, Minas Gerais. Obrigada. Sim, senhora. Por favor. Bem-vindo, Sueli. Obrigada. Boa tarde a todas, todos. e eu acho que a delicadeza da deputada Macaé deve ser a idade, não é, Macaé? Respeito aos maiores, não é? Então, é por isso que eu estou aqui. Mas, para falar desse ato de entrega, eu fiquei ali pensando, porque a importância do FEPENG já foi falado por todos. todas as entidades que estão aqui são as entidades que realmente abraçam a educação como um direito e um dever do Estado de garantir a educação de melhor qualidade e a permanência. Mas eu quero que me permitam uma fala que a maioria de vocês talvez não saiba. O Fórum Estadual de Educação, eu tive a alegria de presidir durante muitos anos, porque não foram um ano, dois anos, não foram dois anos, foram anos. E nesses anos todos, eu tive a alegria de ter ao meu lado a análise. E a análise se despontavam, todos os adjetivos que vocês usaram aqui foram poucos. na coragem, na competência, numa defesa lioa da educação para todos. Analise, a entrega desse documento talvez seja a entrega de um presente que eu recebi. é um presente muito forte. Porque naquelas épocas a gente trabalhava com tanto afinco e com tanta vontade que o Fórum tornasse realmente a importância que ele tem para a democracia da educação, para a construção da educação que nós que a vida inteira lutamos em educação queremos. Não apenas como uma instância, mas uma instância permanente. E nessa parte de instância permanente eu estou aqui muito feliz com as duas pessoas. Macaé, que foi meu último ano de Fórum, conseguiu tornar junto conosco o Fórum Permanente de Educação. E eu sinto na análise a continuidade de todos os ideais da educação que a gente trouxe para o Fórum. Ainda incipientes, mas lutamos. E falo com vocês, organizar uma conferência. Só Deus sabe o que que a gente passa e as noites sem dormir e de repente um telefonema assim fora de horas, seis horas da manhã porque a gente não conseguiu dormir e analisem esse problema de não dormir e chamar durante a noite. Que uma vez até um conselheiro pediu para ela, só analise, use a noite para dormir, pare de nos atormentar durante a noite. mas a cada dia, gente, quando se fala que educação, a educação está completamente parada. Que ignorância. Como que a gente vê, principalmente por ter passado por tantas instâncias, o crescimento da educação. E educação é um dos processos longínquos e permanentes. por isso que a cada momento nós precisamos de renovação, de força, de coragem para estar dentro da educação. Analise, eu não vou repetir mais nenhum, nenhuma das qualidades aqui colocadas. Eu vou só te pedir que não as abandone. Que continue nessa luta com a coragem. Ela é feroz, gente. ela não é brincadeira não, tem hora que ela é feroz, que continue com essa garra e que o FEPENG permaneça com o seu compromisso. E Macaé, que coisa boa que essa casa esteja tão de mãos dadas com o FEPENG, com a Secretaria de Estado, porque somente dialogando e sentando assim, eu até na hora eu gostaria mais de redonda a mesa para poder estar olhando nos olhos de cada um, é que nós vamos garantir que tudo até o que hoje aqui ocorreu com a sua chegada desapareça-se ao longo da vida. Processo. Mas nós vamos conseguir. Essa casa também tem mulheres fortes. Macaé foi minha primeira professora para me ajudar a trabalhar educação infantil. Quando eu comecei e não sabia, Macaé trabalhava educação infantil. Então, esse orgulho que eu trago é de ver essa educação cada dia mais compromissada com pessoas que você conhece o compromisso. E que Deus abençoe essa casa nos seus afazeres e te conduza muito, viu, analise-se. Porque não é fácil estar à frente do FEPENG. Eu falo de coração e agradeço a todos, agradeço você, Gustavo, e a todos que aqui estão. E ainda a gente usufruindo de melhores tempos. Tribunal de Contas sentado aqui, a nossa promotora, que essa aí é uma idealista na educação. Então, o Conselho Estadual, por onde eu também passei longamente, estão todos esses ganhos que a gente pode falar que para a vida leva e com felicidade. E agradecer porque eu estou vendo gente aqui de Araçuaí, de todos os lugares, Amorés, tudo que vieram de tão distante analise para ter a beleza da sua apresentação e a realidade da sua apresentação. Obrigada a todos e tenham a certeza de que aqui e agora, nesse momento, falou uma pessoa que tem gratidão por todos os caminhos traçados pela educação e que não sai. Eu acho que eu vou virar a Hebe Camargo da educação. No mínimo, no mínimo, sabe por quê? Eu não saio, eu não acho porta de saída, sabe, a não ser quando o senhor chamar, porque, do contrário, cada dia mais eu me sinto mais responsabilidade pela educação. Muito obrigada. Obrigada, professora. Sueli Rodarte, eu adorei essa da Hebe Camargo da educação, pelo menos para amainar aqui a nossa manhã. Gente, eu queria perguntar se ainda algum convidado deseja fazer uso da palavra. Pode, claro. Depois do banho, vamos ver se ele está funcionando. Eu queria, Gustavo, eu fiquei muito feliz com o que você falou, mesmo, e a gente já se conhece, você sabe que eu não estou aqui fazendo, jogando flor, eu queria muito que você dissesse onde a gente pode encontrar essas metas. Vocês já colocaram no site da Secretaria de Educação, essas que já foram alcançadas? Se você puder falar algumas, eu agradeço. professor, isso é até importante citar, inclusive, até por provocação e diálogo com essa casa na audiência pública que tivemos no ano passado, a Secretaria estruturou um painel de monitoramento das metas, das estratégias do Plano Estadual de Educação, hoje amplamente disponíveis no site da Secretaria de Estado de Educação. Hoje a gente inclusive reestruturou todo o nosso portal de divulgação, o nosso site da Secretaria, então a gente consegue ter todos os documentos, indicadores, todas as estruturas que de fato compõem, comprovam o alcance ou não, parcial ou integral, inclusive aquelas que ainda não foram cumpridas pela Secretaria. Então, eu queria divulgar o site da Secretaria, www.educação.mg.gov.br, e lá a gente consegue acompanhar todas essas metas e todos os indicadores que de fato estão sendo acompanhados pelo Plano Estadual de Educação. Além disso, Annalise, eu acho importante a gente até divulgar esse documento, esse documento que foi entregue hoje, acho que é um canal importante, divulgarmos isso no site da Secretaria, publicizando inclusive os resultados da nossa Conferência Estadual de Educação. Está bom? Obrigado. Obrigado. Vou ficar aqui no nosso site também. no nosso documento. O documento fica aqui na nossa página da Secretaria. É o entrega. Ah, tá. Ok. Beleza, deputado. Me permite uma complementação? O próprio FEPENG também tem uma página, a gente consegue colocar todas as documentações, legislações, tudo relativo ao fórum e ao andamento, até por um instrumento realmente de controle social. Então, a gente consegue colocar isso dentro do nosso site e de todas as ferramentas da Secretaria de Estado de Educação, que tem um grande alcance. Então, é importante que a gente consiga formalizar, estabelecer cada vez mais essa parceria. Então, gente, eu quero indagar ainda mais alguém que deseja fazer uso da palavra. Não? Então, eu quero agradecer a presença de todos. eu quero principalmente agradecer a presença de tanta gente do interior que está aqui, dizer que muita gente aí que eu já estava com saudade de encontrar, muito importante encontrar nesse momento. Quero salientar aqui a produção da FEPENG, em especial na pessoa, da professora Analise, que eu posso dizer que é uma pessoa que acompanhou a construção desses instrumentos desde as conferências municipais, passando pelas conferências estaduais e conferências nacionais até a aprovação do plano nacional. A gente pôde acompanhar aqui, aqui na mesa, tem alguns bem dinossauros que a professora Analise, Sueli Godato, só que não, tá, gente? Eu não vou começar a falar quem está no plenário, porque muita gente aqui acompanhou depois as etapas municipais, estadual, de construção. Passamos uma noite aqui na Assembleia, votando o plano, todo mundo lembra disso, foi um esforço, professora Sueli. É porque, com participação popular, a gente pode fazer um pouquinho mais devagar, mas, com certeza, a gente faz melhor garantindo a presença de todos. Eu queria aqui, nesse encerramento, dizer da nossa preocupação, dessa Comissão de Educação, com a tentativa de interferência nos processos democráticos e de ampla participação da sociedade nos instrumentos que nós temos regulamentados de participação popular, como, por exemplo, o nosso Fórum Permanente. Eu acho que a gente, nós não queremos ingerências no sentido de um certo tentativa de aparelhamento desses espaços por parte dos governos, lembrando aos governos que eles são passageiros. e essas instâncias, elas precisam ser instâncias democráticas, de Estado, do conjunto, da sociedade. Eu também não queria encerrar essa nossa audiência sem falar da preocupação. Quando eu escuto a apresentação da Annalise, assim, me dá uma certa depressão, porque a gente avança na educação, mas a gente também retrocede. Tem alguns números em Minas Gerais que me preocupam sobre a maneira. O decréscimo nas matrículas do ensino médio. A gente tem convivido com fechamento de escolas, com decréscimo nas matrículas, com fechamento de escolas no noturno. Temos acompanhados, eu acompanhava, eu era vereadora em Belo Horizonte, acompanhei aqui algumas comunidades que têm enfrentado fechamento de escolas, que têm tido problemas no momento do cadastro escolar, mas, principalmente, têm tido momentos, têm tido problemas com o plano de atendimento. Então, assim, vamos tratar um pouco mais dessas questões aqui. Estamos aí, em março, temos tempo de fazer correções nesse ano, precisamos tratar dessa questão. Não basta a família fazer o cadastro escolar, apontar as escolas de preferência, e, na hora do plano de atendimento, simplesmente uma escola desaparecer, porque no ano seguinte não vai ter mais o atendimento. A gente sabe, aqui, gente, a gente articula uma série de agendas. Quando a gente fecha escolas, quando a gente faz com que estudantes tenham que caminhar longas distâncias, nós temos um problema do transporte escolar que não está resolvido, principalmente na região urbana. A gente tem desenhos de política pública para o transporte escolar na área rural, no campo, mas na região urbana, isso é um problema. Então, quando a gente coloca uma criança, uma adolescente para se matricular em uma escola a dois, três quilômetros da sua casa, nós estamos colocando essa criança e esse adolescente em risco. E eu quero trazer para vocês um dado, um dado sobre estupro, por exemplo, que é uma coisa absurda no nosso país e que as meninas que são vítimas estão na faixa de 12, 13 anos. Então, é um problema, é um problema do ponto de vista da garantia do acesso à educação, mas é um problema também do ponto de vista da proteção integral dessa criança e desse adolescente quando ele não tem a vaga próximo da sua residência, no período diurno, ou, às vezes, para aquele jovem que precisa trabalhar, uma vaga próxima à sua residência no período noturno. Então, educação é isso, a gente tem uma pauta longa, nós temos questões a ser resolvidas do ponto de vista do Fundeb, da questão dos municípios, professora Sueli, quero fazer aqui uma audiência para a gente falar da regulamentação do Fundeb, do ICMS para os municípios, que o nosso Estado de Minas não regulamentou, e isso significa um prejuízo nos investimentos, da educação para todo o Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença e encaminhamos aqui para o encerramento da nossa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos os convidados, dos parlamentares, se ainda tivermos parlamentares presentes, e convoco a todos e todos... Ah, professora Beatriz, estou no meio, dá para você se despedir, por favor. não sei se despedir, não, fique aí, fique aí. Não, fala aqui, assenta. Só, de fato, nós nos dividimos aqui. O governo iniciou a tramitação da reforma administrativa, está aqui do lado. tem problemas, gente. Tem problemas. Conselho Estadual da Educação, Conselho Estadual do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, estão perdendo a autonomia. Como que o governo, como é que os conselhos vão atuar subordinados administrativamente a quem ele deve fiscalizar? O projeto de extinção da FUCAM está aqui agora, vai ser discutido, está na sala ao lado. Está aqui agora, aqui agora é muito longo. vai estar aqui do lado. E o parecer é pela... É por sim. O parecer que vai ser votado é para extinguir a FUCAM. E eu me lembrava, na lista das discussões que a senhora estava fazendo aqui, de como a gente não está cumprindo as metas, o Estado não está cumprindo, está extinguindo estruturas que trabalham com os estudantes mais vulneráveis. Vai ficar o que no lugar da FUCAM? Jesus? Porque nós estamos entregando para quem isso depois? Não é? É gravíssimo. Então, eu só quero justificar que nós tivemos que nos dividir. Que como a outra comissão não depende da gente, a gente tinha esse compromisso, nós não odiaríamos essa discussão que era importantíssima. Só quero explicar que nós nos dividimos aqui. Porque aqui é um time, é um time e uma equipe muito boa da defesa da educação. Está acabando com a superintendência de educação superior. A UENG e a Unimontes vão para onde? Para uma assessoria. Quer dizer, de uma secretaria antes do governo Zema a uma subsecretaria no governo Zema, a uma assessoria. Percebe como é a minha discussão sobre a tolerância que vai alargando com o intolerável? Quem vai cuidar da UENG e da Unimontes? As empresas que querem lucrar? As empresas que estão no trilhas do futuro? Vendendo vaga para a rede pública? Pago com dinheiro público? Quem vai lucrar? Com a diminuição da UENG e da Unimontes. Está aqui do lado essa discussão. Então, nós nos dividimos, como aqui nós somos uma equipe no campo progressista, eu quero justificar. Eu aproveitei a justificativa, nem para trazer o debate político, que é a nossa função aqui na casa, e alertar, gente. Tem muita gente da educação aqui. Vamos diminuir a nossa tolerância com o intolerável. Porque os governos passam. A gente vai ficar. Eu já passei por outro dia, eu estava em uma atividade no Tribunal de Contas, vou terminar bem humorada aqui. Eu estava em uma atividade do Tribunal de Contas, a mesa compôs, eu falei assim, eu acho que eu preciso ir embora desse espaço, porque aquele ali, a gente fez greve de fome. Aquele ali foi 112 dias de greve. A mesa do Tribunal de Contas estava assim, daquele nós ocupamos o plenário da Assembleia Legislativa e nos acorrentamos. Quer dizer, eram vários governos ali, vários posicionamentos políticos, e a gente fez luta, eu quero dizer isso. É claro que eu não saí do espaço, sou uma deputada estadual eleita, tenho legitimidade, o Tribunal de Contas é muito importante. Estou dizendo das autoridades que estavam ali. mas todos aqueles foram momentos de luta feita pela educação. Eles passaram, nós ficamos. Como é que a gente fica depois que eles passam? Nós temos que cuidar mais da gente. Eu deixo esse apelo que nós temos que cuidar mais da gente, nós temos que cuidar da educação, porque é fundamental. Então, eu quero deixar o meu abraço, o compromisso da gente estruturar esse processo de monitoramento desse ano. vou levar o debate feito aqui agora para a comissão do lado, porque eu vou perguntar para os colegas parlamentares se vai extinguir a Fucan e vai fazer o que no lugar? Nada. Nada. Quer dizer, as estruturas são específicas para tratar de situações que precisam ser tratadas. A gente não tem estrutura específica e vai ficar por isso mesmo? Então, esse debate daqui vai para a Comissão de Constituição e Justiça agora. Então, é só agradecer, me despedir, devolver a presidência dos trabalhos à deputada Macaia Varisto. Obrigada, deputada Beatriz. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos, dos parlamentares, todos os nossos convidados, professores, professoras, do interior, da capital, que estão aqui. E convocamos os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e o encerramento dos trabalhos. Obrigada. Gente, muito obrigada. 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 Obrigado.